... para minha vida, importantes para a vida de qualquer pessoa, mas para mim foi importante isso, visão, decisão, tim e obstinação, paixão. Vamos começar pelo primeiro deles. Visão. O que é visão? Muita gente confunde sonho com visão. Sonho é muito interessante, mas sonho é uma perda de tempo. Sonho é você, você fala, eu quero ser jogador de basquete, eu quero ser jogador de basquete, eu tenho que ter visão. Se eu ficar pensando, eu quero ser jogador de basquete, eu quero ser jogador de basquete e não treinar, eu vou ser um jogador de basquete. Visão é eu trabalhar meus sonhos, eu saquei que para ser um jogador de basquete eu preciso ralar e treinar e não condenar. Isso é a visão. E eu tive duas no dia a dia. A primeira foi em 1971, quando eu comecei a jogar de basquete. Vou ser os melhores jogadores de basquete do mundo. E para isso, comecei minha carreira nessa quadra. Uma quadra de cimento rachado, quando chovia, porque a gente sabe de nós que jogávamos a quadra para poder treinar. Tabela de madeira, às vezes não tinha nem retinha. Bola esfolada, uniformes maravilhosos, vocês podem ver, as lindas, as compras, que bonitas. Tênis, compras e chutes, como qualquer moleque do Brasil. Rapidamente eu cheguei nesse time de do lado. Eu era grande e o mais bonito da equipe dispararam.